Olá, queridos irmãos e irmãs, é muito bom estarmos juntos em mais um programa 15 minutos. Sou Vanderlei Miranda e peço que você convide toda a família, porque o programa, mais uma vez, está imperdível. Hoje, nós vamos falar sobre a principal causa dos nossos problemas, nós mesmos. Garanto, vai valer a pena. Eu conto com você até o finalzinho do programa. Fique ligado, porque o 15 minutos já começou. A mensagem preparada para hoje tem por título, o maior vilão sou eu. A pessoa mais difícil de lidar é aquela que vemos refletida no espelho. Nosso maior problema não são os outros, mas nós mesmos. Quando perguntaram para Mude qual era o maior problema da obra, ele respondeu, O maior problema da obra são os obreiros. Quando Davi pecou contra Deus, adulterando com Bate-seba, pediu a Deus um novo coração. A razão de sua queda não estava na beleza nem na sedução de Bate-seba, mas na impureza do seu coração. Como Davi, precisamos clamar desesperadamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Eu imagino que, quando nós nos colocamos diante do espelho, a imagem que nós vemos, num primeiro momento, ela não nos agrada. Nós começamos a perceber vários defeitos, não é verdade? Se não defeitos, as marcas do tempo. Às vezes, uma pessoa para diante do espelho, começa a observar o cabelo e diz, Olha, está caindo. Caiu mais, está ficando branco. Ó, apareceram umas rugas aqui no canto do olho. Ó, sabe? Muitas vezes, nós não paramos diante do espelho para ter um diálogo. Se não, aí no caso não seria nenhum diálogo, né? Seria um monólogo com a gente mesmo. Se existe uma pessoa difícil, essa pessoa sou eu mesmo. E se existe uma pessoa conflituosa, essa pessoa sou eu mesmo. Nós vivemos em permanente conflito. E esse conflito, na verdade, não é uma exclusividade e nem um privilégio nosso. O próprio apóstolo Paulo vivia os seus conflitos também. E eu digo que o apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo na Bíblia, é a pessoa que eu mais admiro. Na verdade, todos os personagens bíblicos são admiráveis. Mas o apóstolo Paulo, em particular, tem um lugar no cantinho do meu coração. Primeiro, pela vida que viveu. E segundo, pela sinceridade com que vivia. Pela honestidade para consigo mesmo com que ele viveu. E uma prova dessa honestidade dele para com ele, está no fato em que ele, vivendo um conflito interior, ele diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse a todo momento eu me pego fazendo. Isso é um conflito interior. Isso é uma luta de mim contra mim. É uma luta em que eu vou travar no meu íntimo. Ou seja, escolher querer fazer o bem e às vezes fazendo o mal. Não querendo fazer o mal e fazendo o mal. Querendo fazer o bem, não conseguindo fazer o bem. Há esse conflito. E esse conflito, eu diria, de certa forma, ele é natural na vida de toda pessoa. Se nós temos na pessoa do apóstolo Paulo uma situação conflituosa, uma pessoa que é uma referência cristã, uma pessoa que é uma referência de serviço e de amor ao Senhor, imagine nós que estamos anos-luz da vida de dedicação que o apóstolo Paulo tinha. Mas nós vamos ver isso aí ao longo da Bíblia, sendo experimentado por várias pessoas. No texto, por exemplo, lido pelo pastor Hernandes Dias Lopes, aliás, preparado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, ele cita Davi. Davi viveu seus conflitos, viveu seus pecados, viveu suas situações, as mais terríveis, constrangedoras. Davi viveu seus conflitos familiares. Davi tinha uma família muito complicada. Talvez o grande problema nosso é lermos a Bíblia e entendermos que a Bíblia é somente uma coisa romântica. Não, a Bíblia tem romantismo, sim, mas as histórias bíblicas, elas são terríveis. As histórias dos personagens bíblicos e das lutas que eles enfrentaram são terríveis. O próprio rei Davi, como eu estou dizendo, ele tinha uma família complicada, ele tinha uma vida amorosa, boto aspas aqui para a vida amorosa, complicada, ele tinha uma vida sexual complicada. Mas todas essas coisas que o rei Davi vivia são coisas que nós, no nosso tempo, também vivemos. As pessoas passam por lutas diariamente, as pessoas têm conflitos sexuais, as pessoas conflitam com seus desejos, as pessoas têm que administrar as suas vontades, os seus olhos, os seus sentimentos. Isso é uma luta permanente. Agora, essa luta é uma luta de mim comigo mesmo. Não é nem com o meu exterior. Muitas vezes, aquilo que está à minha volta me leva a decisões, a pensamentos, a atitudes, a gestos, mas que partem de dentro de mim. O problema todo sou eu mesmo. Às vezes, eu até quero transferir a culpa para alguém, porque esse processo de transferência de culpa também é uma coisa muito antiga na vida do homem, desde o Éden. Quando Deus chamou a atenção da mulher, ela disse, não, 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 não. Aliás, quando Deus chamou a atenção do homem, ela disse, não, 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 o problema não é meu, o problema é da mulher. Chamou a atenção da mulher, disse, não, não, senhor, o problema não é meu, o problema é da serpente. Ou seja, essa transferência, ela sempre existiu. Por quê? Porque nós temos dificuldade para admitir que a maior luta que nós temos se trava dentro de nós mesmos. Porque é que muitas vezes fazemos coisas e nos arrependemos. Porque é que muitas vezes falamos coisas e nos arrependemos. Porque é que muitas vezes nos vemos em situações de constrangimento, de vergonha. É porque nós estamos lutando a luta interior que tem como inimigo nós mesmos. Ah, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse a todo momento eu me pego fazendo. Dá a impressão, quando o apóstolo Paulo fala isso, dá a impressão de que o apóstolo Paulo vivia fazendo coisa errada, não é verdade? Dá a impressão de que ele só fazia coisa ruim. Que ele só vivia pisando na bola. Porque a expressão é forte, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse a todo momento eu me pego fazendo, dá a impressão que o apóstolo Paulo se ocupava o dia inteiro só de fazer coisa errada, de fazer coisa ruim. E não era assim. Sabe o que é? Porque as coisas ruins na nossa vida, elas marcam mais do que as coisas boas. Eu digo marcam, marcam do ponto negativo. Nós nos lembramos muito mais das coisas ruins do que das coisas boas. Sabia disso? Aliás, você sabe. Nós temos uma facilidade muito grande. Aliás, o pastor Márcio Paladão fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, nós temos facilidade para esquecer o que precisa ser lembrado e para lembrar o que precisa ser esquecido. Isso é um conflito. Isso é uma luta interior. E na minha vida e na sua vida é assim. Certa vez dizem que alguém colocou uma página enorme num quadro, numa sala de aula, uma página branca enorme. E foi lá no centro dela e fez uma bolinha. Uma bolinha pretinha lá no centro daquela página enorme branca. E perguntou para os alunos, o que é que vocês estão vendo? Eles olham assim, com aquela pintinha preta lá. Ou seja, eles ignoraram 99,99% do restante, que era tudo branco, a página. Eles só viram aquela pintinha que foi feita lá no centro da página. Essa é uma tendência maligna que nós temos. A de, primeiro, exponenciar o tamanho das coisas, enxergar de forma equivocada aquilo que, num primeiro momento, não era para ser visto. isso se refere também no nosso relacionamento pessoal, no nosso relacionamento social. Muitas vezes nós temos muito mais facilidade para vermos e para criticarmos defeitos nas pessoas do que qualidades. Você já viu como é que, às vezes, é difícil elogiar alguém? E, às vezes, quando sai o elogio, parece que, sabe, ele soa assim meio falso ou parece meio interesseiro. Já viu quando você, de repente, faz um elogio para uma pessoa e diz assim, tá bom, o que é que você quer? Ou seja, a própria pessoa que é a destinatária do elogio, ela não acredita muito no elogio. Por quê? Porque, às vezes, é difícil elogiar, mas é fácil criticar. Agora, a maior crítica que podemos fazer é aquela que eu posso chamar de autocrítica, que é eu criticar a mim mesmo. É eu entender e aceitar que sou falho, que tenho os meus defeitos e que preciso, na medida do possível, dia após dia, buscar ser uma pessoa primeiro bem relacionada comigo mesmo, para depois, então, buscar ser bem relacionada com as pessoas e com o mundo à minha volta. A Bíblia diz, faça aos homens aquilo que você gostaria que os homens te fizessem. Você já viu esse texto da Bíblia? Faça aos homens aquilo que você gostaria que os homens te fizessem. Agora, é muito interessante que eu quero que todos me façam bem, mas muitas vezes eu não quero fazer esse mesmo bem. Muitas vezes, eu espero que todos, todos, canalizem o melhor para mim, mas o meu melhor muitas vezes fica guardado. Eu não distribuo com ninguém. Que eu e você possamos refletir sobre essa mensagem e que ela possa nos ajudar no nosso dia a dia a sermos pessoas melhores, começando por nós mesmos. E eu creio que, sendo assim, muitos dos nossos conflitos se resolverão. Quando eu entender que o meu problema não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro, e bem dentro do meu coração e da minha alma. Que Deus te abençoe que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. Se você quiser revê-la, acesse www.redesuper.com.br e você terá acesso às nossas mensagens. No YouTube, todas elas estão disponíveis. Você pode ver, rever, pode enviar para as pessoas do seu relacionamento. Enfim, faça muito bom proveito. Que Deus te abençoe e eu espero te rever no nosso próximo programa. Lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para ser feliz. que Deus te abençoe. E aí que Deus te abençoe.